Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais uma conversa, aqui num tema paralelo ao satélite, ao dos jogos e dos jogos de tabuleiro. Mas para hoje, para falar sobre esse tema, que já iremos dizer qual é, tenho aqui comigo hoje o Saúl Pereira. Tudo bem? Tudo. Como é que vai isso? A sobreviver? A sobreviver, sim. Aqui com mudanças recentes na minha vida. Saí de Lisboa, voltei para o campo, deixei de estar no call center, passei, estou a trabalhar numa fábrica. Muita coisa mudou. Foi assim em muito pouco tempo e tem sido, apesar de tudo, apesar de tudo o que está à nossa volta neste mundo atualmente, foram, pelo menos para mim, mudanças positivas, tirando o facto agora de não poder viajar, que é uma chatice. Sem dúvida, eu também me sinto aqui um bocado preso e pronto, temos que sobreviver a isto. Então, e nós hoje vamos aqui falar de uma coisa que eu me lembrei, que era um tema interessante, até porque já aconteceu de forma direta e indireta aqui várias vezes no canal, porque nós aqui no canal Jogos no Tabuleiro, no canal do YouTube, e até também no próprio blog, falamos de jogos, mas vamos um pouco para além daquilo que é o metajogo e do que está associado ao próprio jogo. E, inevitavelmente, surgiram questões sobre, ou questões de ideologia e de alguns significados que estão, por vezes, ocultos, por vezes, abertos nos próprios jogos, mas que nos levam sempre a refletir sobre se os jogos têm algum tipo de ideologia associada, mesmo que seja intencional ou não intencional. E eu lembrei-me bem, a melhor pessoa para falar sobre isto, é que o Saúl, que anda sempre nestes debates e nestas coisas, portanto, e ele, como também domina aqui os jogos, temos aqui um bom ponto de partida para fazermos aqui um debate sobre isto. Portanto, começando aqui pela uma apresentação, queres então partilhar aqui connosco quem és tu? Bem, para quem não me conhecer, o meu nome é Saúl Pereira. O meu percurso em relação aos jogos de mesa e tabuleiro começou principalmente nos RPGs, basicamente, eu comecei a jogar RPGs com Vampire, tinha eu 16 anos, basicamente, aos 16 anos comecei a jogar ali com uma malta de Lisboa, quando me mudei exatamente para Lisboa, ainda no final do secundário, depois, mais tarde, com a malta do saudoso fórum Alaria, começámos uma campanha, nessa altura, de Dungeons & Dragons, que não sei se ainda continua, mas acho que pelo menos continuam a ser jogados offshots e campanhas que se passam no mesmo universo, do mesmo mestre de jogo, portanto, foi essa campanha começada na altura que eu diria que esse universo criado por esse mestre de jogo continuava a ser jogado para aí talvez 10 anos depois e não sei se ainda continua. Foi só mais tarde, isso é uma coisa que, portanto, só mais tarde é que comecei a tomar mais contato com os jogos de tabuleiro em si, e não só com os RPGs, quando comecei a perceber aí o mundo principalmente dos encontros semanais e mensais em Lisboa, comecei a participar em alguns deles, desde que entrei para a faculdade, que no técnico estava ligado ao gesto, ao grupo de estratégia de simulação e tática, que variava muito e ia variando basicamente o tipo de jogo que lá se jogava e o tipo de atividades que lá se fazia, entre se jogar só Magic ou só RPGs ou as várias coisas e depois jogar-se também alguns jogos de tabuleiro. Na altura, quando comecei a frequentar, a ludoteca do gesto estava um bocado desfalcada, isso é verdade, não havia muita coisa ali que fosse moderno, que fosse ainda recente. Depois, é já nesse contexto que fiz um dos projetos de que falei no texto que publiquei contigo, nos jogos de tabuleiro, que foi o jogos ao serviço, portanto, com outras pessoas do gesto, nomeadamente o Tiago Serra, fizemos o levar dos jogos de tabuleiro à aula dos adolescentes do Hospital Dona Estefânia, que foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida, de voluntariado, ativismo nos jogos de tabuleiro, RPGs, tudo foi das coisas que eu mais gostei de fazer. Depois acabou esse projeto, teve o ciclo que teve, teve um fim relacionado basicamente com o facto de eu já não ter essa disponibilidade e não ter criado uma dinâmica que permitisse que ele continuasse depois disso. E depois, enquanto pude, fui-me mantendo ligado principalmente aos jogos de tabuleiro em Lisboa, a frequentar alguns dos encontros e a frequentar as convenções. Fui várias vezes à Lisboa-Con, tanto como público como voluntário. À Leiria-Con fui uma vez, como público, nesse caso nunca como voluntário. E na altura em que eu, de certa maneira, achei que iria ter mais algum tempo para, por exemplo, haver um ano em que eu fosse a todas, coincidiu com uma série de outras alterações na minha vida e também agora com a pandemia. E então, foi essa altura em que eu tinha dinheiro, tempo e tudo isso que lapsou um bocado esse objetivo. Em termos mesmo de jogos, eu não sou um grande colecionador, nem um conhecedor aprofundado de mecânicas, nem de vá lá a centenas de jogos, por exemplo. Gosto de jogar, gosto de jogos de tabuleiro, gosto de RPGs e como pessoa que gosta, tenho opiniões, algumas mais aprofundadas, outras mais superficiais. Portanto, tirem tudo aquilo que eu estou a dizer aqui, ou que eu vá dizer mais à frente com o maior grão de sal que puderem. Mas gostava que, pelo menos, ouvissem um pouco do que eu vou dizer. Muito bem, muito bem. Aqui é um bom contexto. Então, podemos entrar aqui já no tema e em alguns dos tópicos que eu acho que pode ser interessante aqui falarmos um pouco e partilharmos aqui um pouco da tua opinião. E podemos começar já por aqui. Já te aconteceu alguma vez deixares de jogar algum jogo por implicações ideológicas que tu tenhas sentido no jogo? Nunca me aconteceu chegar a esse ponto. Já me aconteceu ver questões no tema de um jogo que eu consideraria legítimo alguém o fazer. Portanto, alguém principalmente que fosse de um grupo marginalizado, por exemplo, ser... Eu acho que o nome deste jogo é o Small World. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. E não é para dizer, mais uma vez, não é para dizer que quem fez este jogo tem esta ou aquela ideologia ou que o jogo seja mau. Eu estava a adorar o jogo quando estava a jogá-lo e acho que foi mesmo na Leiria Cone que o joguei. E achei interessantíssimo, e vamos aqui à questão, que achei interessantíssimo o facto de, dentro daquele contexto do lore, do tema do jogo, ser considerado legítimo haver uma fação que eram literalmente identificadas em inglês como gypsies. Portanto, tem entre humanos, elfos... Sim, elfos e tal, e gypsies. De facto, é um bocado bizarro. Eu não sei sequer de que ano é que é o jogo. E logo aí poderíamos colocar... Há duas questões muito rápidas. Essa palavra, principalmente em inglês, tem uma carga que é quase, atualmente, quase equivalente à de outras que a maior parte das pessoas, atualmente, evita sequer proferi-la, basicamente. Atualmente, a palavra mais utilizada é Roma, Romani, para descrever esses vários povos, não é um povo. E principalmente o facto de, nesse contexto, ser literalmente atribuído uma caracterização como, portanto, uma... como sendo algo fora da humanidade, portanto, algo como se... Como no mundo de fantasia existem os elfos, os orcos, todas essas raças não-humanas, e agora também esta que tem, por coincidência, o mesmo nome que se dá aos povos Romani numa série de contextos. Portanto, isso é daquelas coisas que passa principalmente por ser algo que está dentro do mainstream, do que é considerado aceitável dentro de uma parte da sociedade, que não aprofunda muito essas situações, e muitas vezes não porque aquela pessoa, em específico, que escreveu aquilo, tenha esta ou aquela perceção ou preconceito em relação a determinado povo, mas sim porque essa perceção ou preconceito já está na baseline da maneira como nós interagimos em sociedade. Portanto, este é um exemplo, e uma vez mais, não me fez a mim parar de jogar, possivelmente porque eu não sou parte diretamente interessada nessa questão. E mais alguém notou isso, ou foste só tu que reparaste nesse pormenor do jogo que estava a jogar? Acho que quem notou foi por eu ter chamado a atenção. Portanto, é uma coisa que também pode-se dizer que já muita gente me caracterizou como overthinker para muitas coisas, e se calhar é daquelas coisas. É um pormenor que eu coloco em contexto com outras coisas que estive a ler ou que estive a ouvir e isso tudo, e chama-me a atenção. Não é algo que na altura me fizesse fazer uma intervenção ou tentar dar lições a alguém naquele contexto, mas é algo que me chama a atenção nesse mesmo contexto. Tirando isso, e isto mais uma vez, é uma experiência que é simplesmente um pormenor que salta à vista, que a mim não me causa essa reação, mas que eu compreenderia se alguém me dissesse que não jogava aquele jogo por essa razão, ou ficava com uma má impressão do developer desse jogo por causa disso, eu não poderia ser desmissivo ou crítico em relação a essa opinião, porque acho que é realmente, com tudo aquilo que... A maneira como se fala das coisas atualmente não é algo que se possa considerar atualmente uma abordagem correta, digamos assim, dessa situação. Ou seja, estamos a falar aqui de um caso em que quase de certeza que terá sido uma coisa não intencional, não é? Pelo menos queremos acreditar que foi isso, não é? Mas provavelmente haverá jogos onde isso é feito intencionalmente. Tu achas que isso acontece em alguns jogos em que a ideologia é metida no jogo e só para cativar ou para afastar alguns jogos, os jogadores? Eu diria que mais até para cativar. Porque não é muito os desandos que querem cativar, não querem afastar as pessoas do seu jogo. Aí só me salta à vista casos muito maus, como é o caso da tentativa da Hasbro a relançar o monopólio com os seus diferentes rebrandings, o monopólio dos millennials. Acho que é mesmo o monopólio... Eles fazem um monopólio com uma caricatura do socialismo também. E depois há toda a discussão em relação à origem do monopólio que podemos, se achares que fica bem em contexto, falar aqui um pouco sobre isso. Sim, sim, sim. Porque foi um jogo que teve uma intenção ideológica. Exatamente. É um jogo que começa literalmente com uma intenção ideológica e de uma ideologia extremamente específica e extremamente mínima. Porque mesmo as pessoas que chamam a atenção para isso normalmente dizem só que era um jogo de esquerda ou que era um jogo socialista, o Landlord's Game, o jogo da origem. É um jogo georgista. Georgismo é uma ideologia política muito específica de uma determinada sociedade, de uma determinada época que eu lhe chamaria capitalismo heterodoxo, basicamente, cujo objetivo é controlar o capitalismo, principalmente pelo controlo estatal da transação e da obtenção de lucro com a posse de terra, basicamente. Georgismo, definido em pontos muito gerais, é isto. E o Monopólio, as primeiras versões do Monopólio, vêm exatamente num jogo que tinha essa matriz explicitamente. Exatamente. Mas isso é tão bizarro, eu lembro-me ter lido também sobre isto, em que supostamente depois o sucesso do jogo nos anos 80 associa-se ao espírito neoliberal, em que as pessoas viram aquilo como um sentido de acumulação de riqueza totalmente contrária àquilo que supostamente era o controle inicial da propriedade. E isto entra mesmo ali na época do taxadarismo e do reggae, nos anos 80, que é quando o jogo explode novamente como atividade familiar. É uma coisa bizarra. Depois tens uma... Eu nem me quero alongar muito sobre esta parte em específico, porque eu nestas coisas costumo dizer que prefiro falar pouco para não dizer disparates. Mas quando mais recentemente eles fazem o Mrs. Monopoly, um monopólio supostamente feminista, e ao que parece a personagem principal, portanto a Mrs. Monopoly, é uma self-made woman que é neta ou sobrinha do Mr. Monopoly original, portanto do personagem que é Asbro, há todo um tratado sobre feminismo liberal e feminismo capitalista nesta frase, nesta questão, que é a representante, a avatar dessa marca identificar-se como alguém que criou a sua própria fortuna, mas na mesma frase dizer que é descendente direta ou familiar direta de um bilinário, bilinário, é fantástico. Um neoliberalismo com os seus tratos de nepotismo, ali sempre bem disfarçados, ou não? Acho que aí, mais uma vez, é aquela questão. As coisas estão tão no nosso default, tão na maneira como já processionamos a realidade à partida, que quem escreveu aquela descrição e quem fez o tema do jogo, provavelmente nem sequer se percebeu do alcance do disparate que estava a dizer, basicamente. Sem dúvida. Provavelmente foi mesmo isso também. Embora lá está também o jogo, vindo da sociedade que vem, também é normal que tenha estes traços, não é? É sempre influenciado pelo contexto. Sim. E, então, estamos a falar de jogos aqui que têm uma carga ideológica, mas ainda vamos continuar a falar disso mais para a frente. Tu achas que um jogo pode ser ideologicamente neutro? Estamos a excluir jogos abstratos, claro. Mesmo assim conseguimos ver coisas nesses, não é? Sim, sim. Mesmo jogos abstratos... Ao dizer... Com esta frase, acho que já estamos a partilhar uma opinião sobre isso, que é, se nem os jogos abstratos, para nós, podem ser ideologicamente neutros, muito menos poderão ser os jogos temáticos. E, não, para mim, um jogo... Nenhum produto cultural, e os jogos são produtos culturais, como são os livros, como são os jogos de computador, portanto, estamos aqui a falar em específico de jogos de mesa e tabuleiro, mas, portanto, os jogos de computador, os filmes, as séries, tudo isso são produtos culturais. E produtos culturais têm uma ideologia subjacente que, no limite, é a ideologia dominante da cultura que os produziu, mesmo que não seja extremamente vincada. E isso vê-se... Qualquer jogo que... Qualquer, mais uma vez, produto cultural em qual se incluem os jogos que analisemos, nós vemos algumas questões que até são, muitas vezes, até características de uma época em específica, de uma década, de um século, relativamente, mais uma vez, à cultura no qual foram... no qual foram criados. E aqui, ideologia vai... vai muito para além de dizermos só ideologia nos termos dos partidos, por exemplo, que vemos em Portugal dentro da Assembleia República. Não. Ideologia vai para além disso. Vai para, por exemplo, quando jogamos uma partida de pandemic, pandemic tem um determinado contexto, um determinado objetivo, só o facto, por exemplo, e isto pode ser considerado escandaloso, mas só o facto de estarmos a meio de uma pandemia e escolhermos combatê-la e não deixá-la correr e criar imunidade de grupo e deixar que a pandemia deixe os mais fortes sobreviver, isso é uma escolha ideológica. Portanto, ao jogar, ao escolhermos jogar esse jogo, portanto, não é um jogo de interpretação de personagens, mas está ali ligeiramente no limite disso, por causa da forma como ele se joga, as personagens que estamos a pseudo-interpretar, não há teatro, mas há uma interpretação de papéis, estão de um lado de uma determinada ideologia. pode ser uma ideologia que é extremamente, vai lá, um mainstream ou um baseline da ideologia atual, mas é o facto de começarmos, continuando aqui no pandemic, e isto é extremamente temático com a época atual, mas o facto de começarmos no CDC, no Center for Disease Control, e não noutro sítio qualquer, só aí já estamos a fazer uma validação dos Estados Unidos enquanto médicos do mundo, exatamente, médicos do mundo, centro do mundo, centro da pesquisa, poderíamos começar na sede das Nações Unidas, poderíamos começar na sede da Organização Mundial de Saúde, poderíamos começar, por exemplo, poderia ser mais lógico começar na cidade em que começasse a pandemia, por exemplo, podia haver um conjunto de regras que se desviasse desse, que fizesse o jogo desviar-se dessa linha, mas há uma escolha consciente ou não de, por exemplo, permitir isso, e quando se diz, ah, mas isso é simplesmente como as coisas são, não, o aceitar como as coisas são já é, já tem em si uma componente ideológica, pode ser extremamente suave, neste caso até posso admitir que é extremamente suave, mas há ali uma questão, e outros outros jogos, vamos aqui a aquelas questões até mais polémicas, que acho que até vais abordar um pouco mais noutras perguntas, quando falamos em extração de recursos, colonização de espaços vazios, tudo isso tem uma ideologia subjacente. Exatamente, e isso eu concordo exatamente contigo, se nós, até num jogo abstrato de domínio de uma área ou de remoção de peças dos outros, já, eu acho que pode haver uma certa ideologia, lá está, por exemplo, quando nós temos um jogo, imagina, um jogo com umas damas, não é? Tão básico, há a substituição de uma coisa por outra, não há, por exemplo, a existência de peças, portanto, já há ali qualquer, uma ideologia qualquer do domínio e da substituição, que nós, se quiséssemos fazer paralelismos, conseguimos, obviamente, fazer paralelismos com imensas ideologias políticas, se quiséssemos ir até para a própria política, e esta coisa que tu disseste do próprio pandémico é engraçada, eu nunca tinha pensado nisso, mas, de facto, nós aceitamos que os governos devem controlar as pandemias no estado atual, por isso é que nós vimos, se calhar, atualmente, como é que alguns governos não responderam logo à pandemia porque tinham certas influências que se tinham afastado disso, não é? O negacionismo e todas essas coisas, portanto, isso aí não é inocente, mas, de facto, acho que está muito bem observado. Falaste também de uma coisa agora que era aquilo que eu queria abordar a seguir, que era esta questão dos recursos, mas nos recursos, neste sentido mais capitalista de que me parece, e até foi uma conversa que eu tive aqui no outro vídeo, até que o Edgar até referiu isso, que, basicamente, nos jogos, especialmente estes jogos de modelo europeu e estes jogos económicos, basicamente, o que nós estamos a fazer é depauperar, gastar, explorar o máximo possível recursos para ter benefícios sem qualquer outra preocupação, por vezes, transferindo isto para pontos de vitória ou apenas para acumulação de dinheiro, mas, no fundo, é capital, na mesma que estamos a acumular, é riqueza, é poder, é o que quer que seja, e isto é uma coisa que é muito comum, embora se comece a ver mudar, mas nós, normalmente, não questionamos muito isto, mas isto é uma questão ideológica, não achas? Sim, sim, e a questão é que os jogos, como eles são jogados, tirando agora, já não é uma moda recente, eu vou-lhe chamar recente porque conheci há alguns anos e depois não cheguei a entrar nela, portanto, para mim é tão recente quanto isso, que são os jogos Legacy, tirando esses jogos, todo o jogo de extração de recursos se baseia numa coisa, nós, enquanto estamos a jogar, seguimos essa lógica, portanto, vamos extrair até um determinado ponto, e pode haver até mecânicas, e acredito que muitos tenham, mecânicas de sustentabilidade, portanto, não podes, se fizeres uma extração demasiado selvática nas primeiras jogadas, acabas por te prejudicar nas jogadas seguintes, qualquer jogo minimamente equilibrado, há de saber fazer isso, mas, de qualquer maneira, jogar esse jogo baseia-se numa coisa, que é, nós, no final do jogo, arrumamos as peças, fomos o jogo na caixa, e quando voltarmos a jogar, os recursos ainda lá estão, portanto, e é uma coisa que não, que, quando transposto para o mundo real, não é assim, e, mais uma vez, tirando a questão dos jogos, dos jogos Legacy, e essa, essa realidade, ao estarmos a jogar, nós sabemos que o que está ali a acontecer é limitado no tempo àquela, àquela sessão de jogo, faz-nos ter uma determinada estratégia de jogo, que, se calhar, se, se estivéssemos a jogar um jogo Legacy, em que sabemos que, quando nos viermos reunir para a próxima semana, para continuar esta campanha, os recursos que eu consumi hoje, já não vão estar disponíveis, e já vão ter causado uma série de repercussões nos outros jogadores, ou em mim próprio, se calhar já teríamos uma abordagem diferente, mas, sim, há essa ideia de que extrair e consumir recursos é bom, é desejável, e é algo que dá, portanto, que nos dá, nesse caso, vitória, os pontos de vitória, essa situação. Mas, obviamente, há muitos jogos que depois tentam equilibrar isso, garantindo que tu tomas determinadas ações ao consumires esses recursos, portanto, tu não podes chegar ao final do jogo com uma série de recursos com os quais não fizeste nada, e mesmo isso, já, vamos outra vez, já é em si também uma questão que se pode até considerar ideológica, dizer, ok, extrair recursos é correto, é desejável, se fizeres alguma coisa que engrandece a humanidade ou que engrandece a facção pela qual estás a jogar com eles, se simplesmente os extraires, não estás a alcançar nada e estás, neste caso, não tem de haver alguns jogos que têm essas mecânicas, mas nem todos, que estás, portanto, a prejudicar seja as gerações seguintes, seja aqueles que vivem à volta, portanto, essa situação dos recursos está lá, existe, mas efetivamente tem também essa nuance de que eles têm que servir para alguma coisa, um exemplo aqui, o Alta Tensão, é um grande exemplo aí de um jogo que tenta fazer esse equilíbrio do que é que é gerir os recursos, o que é que é extrair, o que é que é ir buscar e depois já não haver, todos irem ao mesmo recurso, esperar para que determinados recursos estejam mais disponíveis e no final ver quem é que... E se me permitires vou-me até estender um pouco sobre o Alta Tensão, tem sido um jogo que eu tenho jogado bastante com os meus sobrinhos aqui nestes tempos de confinamento, o próprio Alta Tensão acaba por ter algumas, outra vez, questões ideológicas, subjacentes, nomeadamente quando estamos a iniciar o jogo, mesmo as próprias, o próprio gráfico do jogo, a identidade gráfica do jogo remete-nos para a poluição quando estamos a ver aquelas centrais mais antigas e daqueles recursos mais fósseis, portanto, quando vemos as centrais de carvão e petróleo, principalmente as antigas, vemos uma identidade gráfica que nos remete para a poluição como algo negativo. Mas depois tem também o reverso da medalha, que é as centrais ecológicas são apresentadas com essa identidade gráfica totalmente limpa, totalmente agradável à vista mesmo, mas a melhor central ecológica do Alta Tensão continua a ser, continua a estar abaixo nem sequer é da melhor central do urânio, acho que está ali ao nível das últimas centrais de recursos fósseis, portanto, de combustíveis fósseis. Claro que isto, de certa maneira, pelo menos para a tecnologia atual, até é mais ou menos realista, se formos a pensar bem nisso, mas há ali uma, não sei se é uma lição que o jogo nos está a tentar dar ou alguma mensagem que nos está a tentar passar, mas mais uma vez para quem está sempre a pensar nestas coisas acaba por ser isso que acontece e no final chegas à conclusão que não é nem só com centrais ecológicas, nem só com centrais de recursos fósseis que vais ganhar o jogo, normalmente tem que ser como a combinação das duas. Exatamente. Por várias vezes eu percebi isso, que eu acho que é impossível ganhar o jogo só com centrais ecológicas. Não dá, impossível, não dá mesmo. mas não usar as centrais ecológicas é um completo desperdício de uma potencialidade que o jogo tem porque te liberta numa determinada fase do jogo, acho que principalmente ali naquela fase mais intermédia, de uma pressão de estar sempre a ir buscar... Exatamente, ir ao mercado. Estar sempre a ir ao mercado. É claro que tudo isto tem a parte que é uma simples mecânica e que podia servir para qualquer outra coisa, mas acaba por... Principalmente para quem já já tem algum pensamento a nível político e de gestão energética e tudo isso, de pensar, ok, sim, isto faz algum sentido neste contexto. E depois, mais uma vez, questões políticas que aí estão. Para nós, isto é mainstream, isto é o default, mas ser normal num país e acho que vais perceber a referência a esta questão, ser normal a rede elétrica de um país como a Alemanha ou os Estados Unidos estar toda interligada, para nós é perfeitamente normal, para nós é o... É simplesmente assim que as coisas estão, mas nós descobrimos há pouco tempo que isso afinal é uma questão ideológica, porque o Texas afinal tinha a rede elétrica deles quase totalmente isolada nos Estados Unidos e ficaram a morrer de frio uma série de pessoas por causa disso. Estas coisas, quando nós olhamos para elas à primeira vista, mais uma vez, por estarmos dentro desse... já dentro desse caldo ideológico que parecem ser simplesmente como as coisas são, muitas vezes têm uma ideologia subjacente que no limite é a ideologia dominante, é a ideologia que produz o senso comum na sociedade em que estamos atualmente. E se faz-me lembrar de outra coisa que é um jogo que é difícil de encontrar e difícil de aceder, que é o Antiquity da Splatter, que é um jogo em que tu jogas na Idade Média e a Splatter é conhecida por ter jogos que são difíceis de encontrar porque eles escapam às lógicas capitalistas, que é uma coisa curiosa e única no mercado, que é que eles imprimem só as cópias que lhes apetece, quantas quiserem, porque aquilo nem sequer é um negócio, é tipo um hobby dos autores e depois andam todas as pessoas desesperadas atrás dos jogos, ou seja, aquilo acaba por criar depois, embora seja uma coisa anticapitalista, acaba depois por alimentar a especulação do preço dos próprios jogos, que é uma coisa curiosa. Mas nem era isso que eu queria dizer. O que é curioso nesse jogo, nesse Antiquity, é que nós estamos a gerir as nossas cidades e nós estamos a explorar os recursos que estão à volta do nosso território e vamos expandindo aquilo. Se nós não acautelarmos a gestão dos recursos, nós contaminamos todas as áreas e aquilo não se renova. E o jogo, como quase todos os jogos da Splatter, não nos ajuda. Se tu fizeres a geneira, vais fazer a geneira e vais ficar entalado no jogo até ao final e não vais conseguir fazer nada. Ou seja, o jogo é um jogo muito castigador. No entanto, se nós adoptarmos este tipo de abordagens de jogos para os jogos mainstream, em que dá para reiniciar, para começar, para ajustar, ok, fizeste a geneira, mas dá ali para recuperar, as pessoas não reagem bem a isto. O que é curioso, ou seja, estas doses de realidade das geneiras que nós fazemos no jogo, depois as pessoas não gostam muito delas. Eu lembrei-me desse exemplo que é engraçado nesses jogos da Splatter. As pessoas, normalmente é para quem gosta muito deles, mas o jogador que não está habituado àquilo, a ter ali aquela ajudazinha para guiar, depois fica frustrado com este tipo de coisas. Ou seja, se calhar andavas a dizer que esta coisa de simularmos a realidade nos jogos, provavelmente iria frustrar aquilo que se calhar é também uma ideologia dominante que é de um certo facilitismo de preparar tudo o que é uma coisa para um consumo rápido e imediato, não é? Esta coisa do consumo apoiado, não é? Os jogos atualmente e isso tem uma ideologia subjacente, portanto, um jogo que é vendido atualmente e tu saberás isto melhor que eu, um jogo que é vendido atualmente como jogo de tabuleiro moderno, tem que seguir uma série de, mesmo que as mecânicas variem muito, tem que seguir uma série de conceitos que permitam que o jogo, que a sessão de jogo, aquela sessão de jogo de qualquer coisa entre 20 minutos a duas horas seja em si apreciável por todos os jogadores enquanto uma coisa que as pessoas gostam de estar a fazer ali naquelas duas horas, só essa decisão, portanto, quando se decidiu que não se decidiu, ninguém decidiu isto num comitê, mas em termos de mercado, mesmo de um nicho pequeno de mercado, chegou-se à conclusão que há determinadas mecânicas que têm que existir naquilo que muita gente hoje considera simplesmente normal, isto é um bom jogo, isto é um mau jogo, têm que existir essas mecânicas para que as pessoas não saiam de um jogo a meio ou não fiquem completamente frustradas quando, se calhar, há uma série de experiências de jogo ou de repetibilidade de um jogo que estamos a perder por estarmos dentro dessa matriz, dentro da matriz do só vale a pena jogar um jogo que não seja possível nas primeiras três jogadas definir quem é que o vai ganhar, por exemplo, ou que não seja possível nas quatro primeiras jogadas fazer algo que já prejudique todos os jogadores para toda a isso não foi uma decisão ninguém, mais uma vez, não foi nenhum parlamento dos criadores de jogos que decidiu isso, mas foi uma lógica de mercado, foi a forma como os jogos se vendem atualmente e o público que os compra que favoreceu esses jogos e hoje isso está tão enraizado. Eu não estou a dizer que isto é mau, não me interpretem mal, eu não estou a dizer que é mau existirem jogos equilibrados, jogos que não beneficiam quem está a ganhar para se manter na dianteira, tudo isso. Estou a dizer que isto é mau, eu estou a dizer que isto, o facto de nós considerarmos isso um bom jogo já tem implícito em si uma questão se não ideológica no limite cultural. Exatamente. Por vezes é mesmo isso, é cultural, mas lá está, como falámos, a cultura é ideologia, não é? É a geradora de ideologia e é influenciada por ela também. Fasta aqui de uma coisa que era aquilo que eu queria falar a seguir, que era este caso do mercado e daquilo que é o mercado, o que é a intenção, o que é aquilo que as pessoas gostam de comprar e vão comprando, porque é isso que depois alimenta isto com a indústria, o facto de neste momento nós estamos a sentir cada vez mais jogos a serem publicados, cada vez mais jogos a serem comprados, cada vez mais jogos a serem acumulados em casa, um tempo de vida, até era uma coisa que eu discuti aqui com o Costa, que é um designer na semana passada, que eu partilhei e ele dizia que eu já andei isto há uns anos e isto está a ver que cada vez, um jogo tem cada vez menos tempo de jogo, menos tempo, ou seja, às vezes o tempo de vida de um jogo editado pela própria editora é tipo 3 meses, já não é um ano sequer, é cada vez menos tempo e contra a minha fala que também sou um comprador quase impulsivo de jogos, vou acumulando e neste momento já não, eu já para jogar todos os jogos que tenho, um ano não me chegava jogar um jogo diferente por dia, portanto isto já começa a acontecer e isto é se calhar também um efeito ideológico do mercado que está a criar aqui, está a aproveitar este hábito consumista, não é, e a transferi-lo para este hobby dos jogos, o que é que tu achas? Isso é uma discussão que dava, acho que podíamos fazer um episódio só sobre isso, porque há muitas coisas que estão interseccionadas aí, uma é os hábitos de colecionismo, que sempre foram, sempre foram explorados de alguma maneira pelo mercado, pelo capital, então um conjunto de pessoas que têm rendimento disponível e tempo, normalmente, se for, se for uma caracterização, vá lá, estritamente ideológica, estritamente, por exemplo, marxista, seria a pequena burguesia do mundo ocidental ou até mesmo pequena burguesia de global, mesmo em países do sul global, há pessoas com essa disponibilidade, pessoas que têm essa capacidade de recursos. A existência dessas pessoas faz com que existam mercados cujo objetivo é exatamente vender, vender essas, essas mesmas pessoas, portanto, tens aí um conjunto de pessoas que vai continuar a comprar esses jogos enquanto eles saírem, portanto, vai haver quem os continua a fazer e quem continua a dar esse tempo de, essa minimização do tempo de vida e tudo isso e depois isso cria toda uma série de outros fenómenos, mercados secundários, economias de oferta ou de empréstimo e isso até, até podemos ir aqui à vertente contrária, a minha experiência dos encontros dos jogos de tabuleiro é exatamente não uma experiência de acumulação, eu nunca fui um colecionador de jogos, tenho, estou na mesa em que estou neste momento, estão à minha frente três jogos, um Carcassonne comprado numa Lisboa Con, um Catan comprado na FNAC e um Alta Tensão ganho numa Lisboa Con. Não são os únicos jogos que tenho em casa, mas são talvez metade dos jogos que tenho em casa, são estes três. E nos encontros de jogos de tabuleiro que me habituei a frequentar, as pessoas que permitiam, cuja frequência desses encontros permitia os encontros continuarem, eram muitas vezes esses colecionadores, as pessoas que têm muitos jogos e que os jogam pouco, porque eles vão exatamente a esses encontros muitas vezes para fazer essa partilha e muitas vezes não há procura de sequer capital social, nem capital físico, raramente. Ninguém vai cobrar, ninguém vai ali subalugar os jogos, por exemplo. E muitas vezes nem há uma procura explícita de capital social por se fazer essa partilha. de vez as pessoas que nós conhecemos dentro do, principalmente, eu neste caso dentro do círculo social dos jogos de tabuleiro de Lisboa, aquelas três ou quatro pessoas que têm coleções muito grandes e que as partilham, é verdade que são, que normalmente as pessoas sabem o nome delas e sabem quem elas são e diria que fazem questão de as cumprimentar se as virem nesses eventos, mas não há um ganho, digamos, stratosférico de capital social pela partilha dessas coleções nesses contextos. Há uma partilha quase, não é, não iríamos para ideologias de completo igualitarismo, mas há ali um abdicar do que poderia ser uma superioridade de recursos em nome de um bem maior que é as pessoas que frequentam o círculo social alargado que frequenta aqueles encontros poderem ter essa experiência, poder ter, claro que essas pessoas ganham alguma coisa com isso, ganham o poder, o terem, o grupo com quem jogarem os jogos, compraram, ganham, mas muito possivelmente em qualquer outro contexto o tipo de partilha que se faz, que eu vi fazer-se a nível dos jogos de tabuleiro e aqui, mais uma vez, a minha experiência é de Lisboa, representaria ou estaria explícito uma troca por capital social ou por capital explícito muito maior do que aquela que acontece nos jogos de tabuleiro. e não estou a dizer isto para dizer que a comunidade seja má ao não retribuir a essas pessoas, o que estou a dizer é que nem sequer faz parte da expectativa dentro dessa comunidade que haja uma diferença perante perante as pessoas que fazem essa partilha, simplesmente fazem parte do grupo e trazem consigo esse recurso e isso não faz deles líderes, não faz deles terem outros tipos de interação. Isto é uma percepção muito pessoal. Isso é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto isso é uma coisa que foge um pouco à regra. Para já este facto nós queremos sempre evangelizar novos jogadores, isso é uma coisa que é mais ou menos comum porque podemos partilhar uma coisa que gostamos, mas este facto de estarmos a partilhar uma coisa que é um capital, são jogos que têm valor, que até têm valor de mercado e alguns até têm valor muito grande, especialmente quando entramos, como eu estava dizendo na Spotter, quando a lei da oferta e da procura os torna raros, eles obviamente aumentam de valor. Mas realmente nestes casos existem todos os grupos pelo que eu conheço do país, realmente pessoas que fazem esta missão que é uma missão, não é uma escolha pessoal e também porque tem disponibilidade, não é? De comprar estes jogos e de serem eles a alimentar a comunidade partilhando uma coisa que é sua sem qualquer retorno, capital direto daquilo que estão a fazer. Lá está, quanto muito é uma partilha que gera um bem coletivo que não é passível de ser apropriado por ninguém, que é uma coisa muito engraçada e entrar aqui quase na teoria dos bens comuns e eu nunca tinha pensado nisso. Olha, de facto é interessante, de facto é um capital pessoal porque os jogos têm dono que gera um capital coletivo que não é passível de ser apropriado, que é o facto de haver uma comunidade que joga jogos. Engraçado. Não sei se achas que isso faz sentido. Acabei de pensar nisto agora. Sim, sim. Acho que era mais ou menos isso que eu estava a tentar dizer e principalmente acho que fica esta questão que estou disposto a ser contrariado nessa situação que é não há um ganho estratosférico de capital social nessas pessoas. Portanto, essas pessoas não se tornam ídolos, por exemplo, ou líderes inquestionáveis dessas comunidades por fazerem essa partilha e nem têm isso como objetivo. Nunca vi ninguém a se queixar de não ter o agradecimento devido por trazer para lá os jogos. Simplesmente essa partilha acontece e não é e não há uma expectativa de que haja esse escalar de capital social só por causa disso. Obviamente algumas dessas pessoas são também as que organizam eventos e isso tudo têm outro tipo de participação dentro dos grupos depois está correlacionado obviamente e há e há algum ganho de capital social isto é inegável isto é inegável as pessoas mais uma vez muitas vezes sabem os nomes dessas pessoas sabem que ah, este jogo foi outra vez fulano que trouxe isso existe mas não é não é talvez diria eu comparável ao que acontece noutros contextos de partilhas de semelhantes de recursos. Sim, sim especialmente olha coisa que acontece por exemplo na vida partidária que é a partilha de influência que depois é tomada como como um empréstimo a longo prazo que depois as coisas são cobradas não é nada disso agora entrando noutra coisa estávamos aqui a falar também do público que joga entrando aqui na demografia existe uma clara noção de que a maior parte dos jogos quer sejam mesmo digitais embora nos digitais estejam a mudar mais mas principalmente nos jogos tabulones analógicos há uma grande maioria de homens a jogarem jogos em relação às mulheres é uma coisa que se tem a vida a reduzir ultimamente ainda bem mas ainda é ainda há aqui uma grande maioria de homens associados a isso e muito provavelmente eu diria que até bastante isto influencia aquilo que são as estéticas dos jogos os temas e as ideologias tu achas que sim? sim isso tem podemos ir até para um território mais polémico homens brancos também também sim depois para um território mais marxista classe média pequena burguesia aristocracia laboral dentro do norte global vamos a essas também mas sim os jogos são são criados a pensar em quem os vai comprar os jogos tirando aqueles tirando os print and play mesmo assim e o risco se estiver enganado muito do que atualmente está distribuído como print and play já foi já esteve no mercado já esteve a ser vendido se formos ao top dos melhores jogos print and play do BGG acho que muitos deles talvez metade deles são jogos que já estiveram no mercado a serem vendidos e depois alguém decidiu ou porque os direitos de autor foram libertados e foi feita essa impressão agora é óbvio que os jogos continuam a seguir essa lógica de se tentarem colocar dentro de uma estética e dentro de temas e dentro de uma de mecânicas que agradam a um público que reconhecidamente os compra e continuará a comprá-los pois há tentativas de sair fora desse público que às vezes também podem ter algumas algumas questões a isso associadas mas isto mais uma vez isto tem a ver com tanta coisa dentro da nossa sociedade quem é que tem recursos disponíveis para gastar rendimento disponível quem é que quem é que ainda não tem na nossa sociedade o chamado duplo horário de trabalho as oito horas as oito horas no trabalho mais da expectativa social e pessoal de garantir o trabalho doméstico e a gestão se não o trabalho doméstico em si a gestão do mesmo tudo isso tem uma influência enorme em quem é que tem o dinheiro para comprar os jogos o tempo para os jogar e que depois determina depois se determina e determina assim culturalmente e na estética que jogos é que se fazem que jogos é que são vendidos se formos a outros mercados e acho que isso ainda é mais marcado se formos aos jogos colecionáveis então aos jogos de cartas colecionáveis aos jogos de miniaturas isso é ainda mais mais marcado mesmo assim os jogos tabuleiro ainda continuam a ser aquele produto que compras uma vez e a partir daí se for um bom jogo mais uma vez mesmo a definição de um bom jogo já tem questões ideológicas subjacentes mas se for um bom jogo é algo que ao compras uma vez vais poder jogá-lo muitas vezes na questão dos jogos de miniaturas e de cartas são gastos investimentos que são feitos sistematicamente ao longo do tempo agora é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é preciso fazer jogos para mulheres do que do que se possa pensar no entanto não quer dizer que não seja algo que se tem que pensar e que se tem que fazer agora a questão é que não é é algo para conseguirmos fazer como deve ser portanto se quiséssemos por exemplo se quiséssemos que os jogos atualmente os jogos que se perdessem todas as suas características que os enviesam nessa direção numa direção mais masculina tanto em estética como em tema como em mecânica seja lá o que isso for na parte da mecânica por exemplo isso por exemplo poderia ser muito controverso teríamos que pôr em causa tudo o resto teríamos que pôr em causa a questão do capitalismo teríamos que pôr em causa toda uma série de outras questões para podermos se quer aderir nessa questão agora o que eu posso mais uma vez ou à minha experiência muito pessoal o que eu posso dizer é que quanto mais os encontros existem os encontros os jogos semanais mensais as convenções existem mais os públicos se diversificam mesmo em relação a jogos que nós à partida pensamos que estão muito direcionados para um determinado público e quando há essa questão e que mesmo assim essas expectativas esses estereótipos são sistematicamente desafiados quando vemos aqueles públicos aquelas centenas de pessoas numa convenção ou às dezenas de pessoas num encontro semanal e se formos então para os jogos abstratos muitas vezes embora mesmo assim ainda haja essa questão nem se chega a colocar porque depois também tenho notado que em alguns casos quer-se fazer uma coisa tão neutra do ponto de vista do género ou tão direcionada para mulheres ou para outra identidade de género qualquer que as coisas acabam por ser por si só altamente preconceituosas e quem é que achas sobre isso eu já me parei com casos desses em alguns jogos isso é um tema isso é um tema que é difícil de explorar e mais uma vez é daquelas coisas em que eu muitas vezes prefiro falar pouco para não dizer disparates a questão é que na maior parte das vezes vamos outra vez à questão do capitalismo o capitalismo só sabe só sabe entre aspas isto não é uma coisa que seja consciente mas o capitalismo só se consegue em termos culturais fazer algum tipo de diversidade e de diversificação do consumo de produtos culturais na base dos clichês e dos estereótipos já existentes na sociedade porque na maior parte das vezes não é o capitalismo que vai desafiar esses estereótipos porque é nesses estereótipos que está que está o dinheiro garantido portanto a estabilidade necessária a continuar a continuar a fazer negócio isto já vai a outra discussão que é se estamos se estamos já na fase monopolista do capitalismo no mundo inteiro ou não e se e isso ainda mais ainda mais faz essa reforça essa situação e por isso exatamente quando num contexto capitalista se tenta ir buscar para um determinado produto cultural que sempre teve um determinado público se tenta ir buscar um outro público é sempre às percepções estereotipadas às percepções que já se conhecem que muitas vezes se vai buscar isso mesmo agora também o que temos que pensar é que nós os dois que aqui estamos a discutir e muitos muitos daqueles que fazem essa análise essa discussão estão dentro do grupo a quem esses produtos sempre foram direcionados e fazer sair do frame sair do contexto fazer a análise sem enviesamento é quase impossível se lermos talvez se lermos muito muito focou talvez consigamos fazer uma análise em que retiramos de quase totalmente de nós qualquer tipo de enviesamento pois há o risco também de ficarmos loucos isso é outra situação mas qualquer análise desse tipo tem esse enviesamento haverá exemplos sim mas se calhar há alguns exemplos em que achamos isto é um exagero isto não é assim que eles vão chegar lá ou isto é tão direcionado que se torna ofensivo pode acontecer por exemplo estou a dar um exemplo caricatural espero que não exista mas é possível que um dia alguém se lembre de fazer alguém ache que a maneira de vender catan a um mercado feminino seja fazer o catan da Eloquí por exemplo alguém que achasse que isso era a forma de chegar a esse mercado a minha primeira reação ao ver esse produto numa numa prateleira podia ser a esse nível dizer que isto é tão direcionado e tão estereotipado que se torna ofensivo e que o grupo a quem isto deveria ser direcionado e a quem e para quem isto até está pensado como sendo um ato de inclusão também irá considerar isso ofensivo mas isso é uma perceção minha minha de pessoa que foi toda a vida socializada dentro do grupo para quem esse produto já era direcionado que tem uma série de perceções já enviesadas sobre o que é que é a estética feminizada ou feminina em termos de produtos de consumo e que portanto talvez tenha esse enviesamento mas no entanto haveria alguma legitimidade de questionar porque é que tivemos que e mais uma vez eu estou a usar um exemplo que é uma caricatura mas coisas muito próximas disso podem já ter acontecido com o Catan já aconteceram pronto literalmente o que eu disse ou não? não não de casos desses não me lembro lembra-me é de casos de Catan adaptado por exemplo para o público mais geek em que misturas com ficção científica e tentas chegar aí a Star Trek a Star Wars esse tipo de coisas mais assim mas isso mas isso é mas também é também é aí entramos na hipocrisia que é dizer ah se fizermos se fizermos um Catan mas vamos voltando outra vez à caricatura um Catan da Hello Kitty possivelmente irias ter o Reddit nunca mais se ia calar sobre isso durante seis meses pelo menos e depois de Reddit ao Anfim Pornposta ao Kotaku todos aqueles sites que nós conhecemos das guerras culturais atuais iam estar on fire sobre isso durante durante uns tempos quando se fôssemos a fazer o tal sair do frame e tentar analisar com um bocadinho menos do viés com que somos socializados praticamente desde que nascemos podíamos ver isto é tão bom ou tão mal como pegar no Catan e pôr o Star Wars e pôr outra coisa qualquer pôr algo que o faça dirigir-se a um nicho mais específico de mercado e depois mais uma vez estamos outra vez a falar de capitalismo de um produto de consumo de um produto que vai ser vendido para gerar lucro a acionistas de uma determinada empresa portanto não há como esse produto não reproduzir lógicas do capitalismo aos quais está associado também lógicas patriarcais lógicas até às vezes racistas e tudo isso isso faz parte para quem para quem analisa com alguma profundidade questões políticas tudo isso tem alguma tem alguma ligação diga-se diz-se até intercessão ainda bem que falaste aqui de racismo porque era mais ou menos disso que eu queria falar aqui numa lógica de abordar e questionar os jogos de um ponto de vista colonial ou pós-colonial associado aqui aos estudos pós-coloniais que estão a surgir e tu falaste aqui muito bem do norte global e do sul global acho que é muito interessante falar nessa abordagem porque ainda não é um termo que se usa muito usa-se muito ainda essa coisa dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos que pronto mas eu acho que essa até é mais correta do norte global e sul global que é acho que é mais claro é que por exemplo em algumas discussões que nós vemos deste tipo de coisas nós vemos que grande parte dos jogos e depois o isto acontece muito nos jogos europeus tentam ir buscar alguns dos temas da história ali do século XVI XVII por aí fora XVIII e entramos basicamente nestas lógicas colonialistas em que nós estamos a explorar território mas tentamos mas a parte negativa não é mostrada muitas vezes é só como uma exploração de qualquer coisa abstrata que não está lá no entanto tem havido muitos debates sobre isto de críticas de que isto não devia ser feito estes jogos não deveriam ser assim mas não deveriam ser se calhar estes próprios jogos a demonstrar essa parte que isso aconteceu que isso foi real que isso existe e que isso ainda nos influencia porque limpa-los desse tipo de influência porque temos o caso do Puerto Rico em que tem lá as pecinhas que são os colonos castanhos não é? chamam-lhe colonos quando nós sabemos que são escravos eram escravos não eram colonos não eram colonos que iam trabalhar nas plantações de cana não eram sabemos que eram escravos que vinham em navios negreiros ou seja estamos numa fase em que também portanto as críticas dessas guerras de ódio dessas guerras culturais que tu falaste os próprios autores parecem que estão com receio de abordar estes temas quando na minha opinião acho que eles deviam ser abordados até porque era de extrema utilidade mas aí o que acontece é exatamente temos o pior de dois mundos que é os temas não são abordados não porque simplesmente passámos à frente de mecanizar partes horríveis da história em termos de jogo isso poderia ser uma escolha cultural que fizemos coletivamente por exemplo pode acontecer a certa altura e se calhar é algo defensável mas que só poderia acontecer coletivamente e como exatamente como processo mas não acontece isso e o que acontece é exatamente as mecânicas e as lógicas manterem-se lá mas exatamente como estás a dizer branqueadas limpadas dessa parte que se considera desagradável porque vamos ao exemplo que acabaste de dar o Puerto Rico não há não há uma referência explícita à escravatura mas qualquer pessoa que veja o nome Puerto Rico e que veja as atividades que estás ali a desenvolver naquele jogo para ganhar pontos para ter a vitória que queres alcançar sabe que no contexto histórico a que está associada à estética do Puerto Rico estariam envolvidas das piores coisas que seres humanos já fizeram a seres humanos na nossa história e especificamente que o norte global fez ao sul global para sermos para sermos para falarmos aqui das coisas como elas são agora como é que se poderiam abordar em jogo essas situações de uma maneira que não fosse nem mostrá-las explicitamente fazendo conta que não há nada de errado com elas isto é uma maneira mostrá-las também mas branqueá-las ligeiramente ou simplesmente ocultá-las portanto há aqui três três possíveis hipóteses pode haver muitas mais que já aconteceram acho que podemos encontrar exemplos destas três em muitos jogos que têm essas temáticas agora qual é que é a abordagem que eu acho que devemos sempre pensar é um jogo é um produto cultural logo é também sujeito a escrutínio cultural portanto não não se deve dizer isto também é discutível mas uma coisa é dizer este jogo não devia ter sido feito outra coisa é não se deve criticar este jogo é só um jogo quem não o quiser que não o compre há aqui duas dois extremos se calhar nessa situação um jogo é um produto cultural e é como produto cultural que deve ser escrutinizado como fazes uma crítica um review de um filme de um jogo de uma série portanto ao fazeres um review de um jogo que tem esse tema ressaltar não há nada de errado em ressaltar que o Porto Rico falhou ao não fazer algum tipo de abordagem sobre sobre a escravatura não quer dizer que eu esteja a dizer com isso que o Porto Rico deva ser deva ser tirado de circulação quer dizer é que ao fazer uma análise desse jogo seria é legítimo uma pessoa dizer ok há aqui algo nesta abordagem que não foi de maneira nenhuma explorada ou que foi explorada de uma maneira que é branqueadora de um fenómeno neste caso da escravatura e agora a maneira como se poderia alguma vez chegar a uma abordagem que se possa considerar correta desses fenómenos se quiser mais uma vez se esses jogos vão continuar a ser feitos não é certo portanto não é não é não é não é uma certeza que esses jogos que vai continuar a haver mercado para jogos com esses temas mas conseguir dizer se alguma vez se vai encontrar uma maneira sensível de o fazer a única coisa que eu posso dizer é envolver as pessoas as pessoas dos grupos marginalizados que estão associados à vitimização nesse tipo de contextos de maneira a perceber diretamente com elas o que é que ou como é que se pode abordar essa situação de uma maneira que não seja completamente escabrosa agora os jogos culturalmente terem não diria todos não há portanto não sei se posso considerar que há uma obsessão pelas questões coloniais extrativistas nos jogos tabuleiro modernos mas esse nicho existe esse nicho de mercado dentro dos jogos tabuleiro modernos existe o Porto Rico é só um dos exemplos desse tipo de jogo e nós temos o caso por exemplo dos jogos portugueses que tem uma abordagem muito forte em relação aos descobrimentos e à colonização porque é ainda uma das componentes consideradas mais fortes da cultura portuguesa do que fará algumas pessoas consideram que faz da cultura portuguesa algo único e portanto ao se querer fazer jogos que se baseiam nisso que se baseiam na cultura portuguesa é um dos é um dos episódios que é sistematicamente resgatado talvez talvez não tanto atualmente acho que houve ali uma fase numa determinada altura que isso era mesmo algo que estava a ser muito feito mas talvez atualmente não seja assim tanto mas que é algo que continua a ser buscado agora é daquelas coisas que é complicado dar um sim ou não a essa pergunta dando aqui um outro exemplo por absurdo ninguém pensa portanto quando se vai aos jogos de guerra aqueles jogos de tabuleiro que estão ali no limite entre wargames e jogos de tabuleiro nomeadamente aqueles jogos que são muito baseados na segunda guerra mundial é considerado perfeitamente aceitável atualmente e talvez isso chegue a ser uma discussão daqui a alguns anos e talvez já esteja a ser é considerado perfeitamente aceitável e há um jogador que fica com o eixo ou com a Alemanha ou com o Japão ou com uma facção que inclua ambas mas é considerado acho eu e acho que não há nenhum jogo que o faça perfeitamente inaceitável que uma das mecânicas desse portanto do jogador que ficar com essa facção seja quão bom quão bem quão quão eficientemente exatamente para não ficar aqui confundido com os reis de unidos fechantes portanto quão de forma quão escabrosamente eficiente está a correr o holocausto portanto esse isso é considerado perfeitamente inaceitável portanto ninguém que ache aceitável que um jogo um wargame ou mais uma vez aqueles jogos que estão ali no limite entre wargames e jogos tabuleiro modernos em que por razões de história a guerra teve duas teve diferentes nações em jogo mas ganharam outras perderam e umas eram extremamente piores que outras em termos numa série de termos do que fizeram mas não se considera aceitável que por exemplo isso seja parte de uma mecânica de jogo talvez ou o tipo de progressão cultural que vai acontecer nos próximos anos e que uns chamarão positiva ou negativa terá uma abordagem em relação a isso ou certas coisas deixará de ser considerado simplesmente material para jogos ou e espero eu que acho que é indo agora mais para finalizar na direcção do que estás a dizer espero eu que ouvindo principalmente essas pessoas ouvindo as pessoas que estão que pertencem aos grupos que estiveram principalmente vitimizados por esses processos se encontrem formas de explorar esses temas de maneira que não seja mecanizar mecanizar em termos de pontos de vitória num jogo tabuleiro atrocidades acho que é principalmente isso é conseguir e conseguir fazer isso e principalmente acho que como em outras coisas consegue-se isso com análises sérias dos processos históricos e análises que incluam essas pessoas isto pode ser quase considerado uma não-resposta mas isso fez-me lembrar um jogo eu nunca joguei o jogo mas já vi várias coisas sobre ele e sei que ele vai ser hereditado entretanto que é um jogo do que tem uma série de jogos que andam ali no limite dos jogos políticos e dos jogos de guerra neste momento até está em campanha o John Company que é sobre a companhia das índias inglesas em que nós somos uma família e estamos a explorar o território mas ele tem um outro jogo que eu acho que vai sair para o ano que é o Infamous Traffic em que nós somos também ingleses e estamos a tentar competir para abrir à força a China através do ópio ou seja nós somos traficantes durante a guerra do ópio depois vou à guerra do ópio e eu acho que aquilo está genialmente bem feito porque coloca-nos todos como vilões mas cada um vai tentar fazer o pior possível naquilo mas acaba por ser uma forma de refletirmos sobre o assunto porque ali é um jogo de eficiência económica de estratégia normal mas de facto deixa-nos a refletir sobre aquilo que foi aquele evento vergonhoso do norte global e este é um caso mesmo vergonhoso de uma guerra feita para abrir um comércio através do vício numa droga para abrir um império milenar que era a China na época que estava obviamente incapacitada para responder perante aquilo portanto até gostava de saber a opinião dos chineses sobre isto realmente é uma coisa curiosa isso aí é uma questão interessante porque sim a tal opinião dos chineses é interessante que é isto vai ser extremamente importante nos próximos anos portanto a China é talvez o primeiro o primeiro bloco populacional do sul global a ter uma emancipação quase total isso nos próximos anos vai-se definir se é total ou não isto já é uma uma discussão política que sai completamente fora deste contexto e há muitas coisas com que o Ocidente vai ter que fazer uma espécie de reckoning quando esse processo se finalizar quando em parte isso já acontece mas quando a história da interação entre o Ocidente e o Oriente começar a ser contada no mundo todo também do ponto de vista dos chineses claro que a cultura sobre isso vai mudar nomeadamente a cultura sobre séries filmes jogos que incluam as guerras do óbvio um exemplo extremamente simples neste caso do ponto de vista português do ponto de vista da história de Portugal da tal história dos descobrimentos da expansão colonial os descobrimentos já é um nome que é pouco usado exatamente da expansão territorial e colonial do nosso ponto de vista é um avanço tecnológico é um avanço social passarmos da rota da seda por terra para a rota do cabo e depois Portugal inserido no Ocidente passa a considerar um avanço ainda maior a abertura do canal de Suez por exemplo temos essas duas questões Portugal quando fazemos a rota do cabo e depois muitos mais anos depois já já no contexto em que Portugal não é um protagonista dessa história basicamente mas 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 participa do ponto de vista da China como cultura como país como povo de mil e trezentos milhões de pessoas que é equivalente a todo o Ocidente o fim da primazia da rota da seda por terra e a primazia das rotas do mar é uma tragédia e e a recuperação da importância dessa rota é agora na questão do Belton Road um dos projetos considerados mais importantes do poder político chinês atual essa essa confrontação entre entre narrativas por exemplo vai ter consequências culturais extremamente importantes algumas delas ao nível de conflito cultural mais uma vez guerras culturais e que terão as suas consequências também ao nível muito provavelmente dos jogos talvez não daqui a dez anos mas se calhar daqui a cinquenta anos ou cem se os jogos tabuleiro modernos continuarem a ser o mercado que são hoje teremos um jogo histórico sobre portanto há uma fação que é a China com o presidente da China a fazer o Belt and Road e há uma fação que é os Estados Unidos pode um presidente ou outro a fazer portanto a garantir que é por mar que se continua a fazer os recursos portanto a troca de recursos ou então uma mecânica qualquer num jogo de por exemplo equivalente ao Twilight Struggle que fizesse a confrontação que possa existir entre os Estados Unidos e a China nos próximos anos que fizesse a diferença entre um país se basear na supremacia por mar e outro país querer recuperar a supremacia das rotas de terra isso pode ser um pode ser mecânica quem diz um jogo diz se calhar daqui a uns anos existirão dezenas de jogos será algo tão culturalmente impactante por ser um conflito importantíssimo que se calhar daqui a uns anos existirão jogos sérios jogos de computador sobre esse confronto uma coisa que também que eu estive aqui a refletir é que dá-me a ideia que estivemos sempre aqui a falar de capitalismo mas eu até quero depois inverter um pouco isso estivemos a falar aqui de que como os modelos capitalistas de exploração dos jogos como objetos como objetos geradores de experiências eu acho que é assim que os jogos devem ser descritos são basicamente objetos ou artefatos ou o que é que seja neste caso os jogos de tabuleiro são artefatos que geram experiências às pessoas e que geram um produto de consumo e que estas técnicas de design de desenvolvimento dos jogos acabam por seguir estes modelos de capitalistas por vezes branqueando e tornando os jogos mais simpáticos e mais consumíveis para que eles possam ser mais vendáveis lá está para que possam ser entrar mais no mercado global de consumo mas será que outras ideologias também poderiam produzir jogos será que um jogo marxista seria uma coisa interessante ou um jogo anarquista sequer já falámos no início da conversa de um jogo ideologista por exemplo o ideologismo mais uma vez e isso é importante também não é não é socialismo não é esquerda genérica portanto é uma ideologia extremamente específica ligada neste caso à a questão da gestão da posse de terra é assim eu acho que é possível qualquer ideologia que se torne ideologia dominante produzir algum tipo de produto cultural lúdico nós vemos o capitalismo não inventou os jogos no feudalismo já existiam jogos talvez não com as características que hoje conhecemos mas jogos tabuleiros jogos de cartas eu tenho uma questão que para mim ainda é uma dúvida mesmo é se os jogos que não envolvem apostas em dinheiro são efetivamente uma grande novidade portanto da produção que se reage de jogos tabuleiro a partir de certa altura no ocidente isso é uma questão que eu acho interessante de explorar se isso é verdade ou não se sempre existiu o tipo de complexidade que hoje se dá algum jogo tabuleiro sem envolver qualquer tipo de ganho e perda que vá para além do social fosse mesmo monetário agora que outra ideologia fosse capaz de criar de criar jogos anarquistas é possível que já os tenham criado é até uma falha minha não ter não ter investigado sobre isso o que nós vemos hoje mesmo assim não se pode considerar não são jogos criados num contexto socialista muito longe disso mas há todo um conjunto de jogos cooperativos que têm o seu mais ou menos um nicho de mercado dentro do mercado de jogos dentro de uma economia capitalista portanto não se pode considerar que o sejam agora jogos criados dentro por exemplo das ideologias do socialismo real atualmente do socialismo de mercado é para mim difícil de analisar ou dizer se seria possível ou não principalmente porque nós conhecemos bem principalmente quem está mais para um lado ou mais para o outro dentro do campo da esquerda as tentativas que a certa altura existiram por parte primeiramente da União Soviética de fazer reprodução da cultura de massas capitalista num contexto socialista aliás isso foi extremamente caricaturizado a certa altura portanto todas as tentativas embora por exemplo o cinema soviético seja poderosíssimo em termos de conceitos em termos de cinematografia em termos de narrativas isso tudo as tentativas de criação de uma cultura de massas por exemplo que se pudesse espalhar para além do socialista muitas vezes é extremamente caricaturizada por causa disso é tão feita por comitê e tão desenhada de uma determinada maneira a nível de uma buropecia que acaba por falhar a muitos níveis agora a um nível simplesmente especulativo obviamente que uma sociedade que não seja capitalista uma sociedade pós-capitalista seria capaz de criar também as suas componentes lúdicas os seus jogos jogos mais cooperativos talvez jogos que mais uma vez não tivessem tantas lógicas de extrativismo e isto não estou a falar porque houvesse uma censura prévia dirigida a dizer que é proibido fazer este tipo de jogos estou a dizer que a partir do momento em que uma sociedade em que essa ideologia criasse uma cultura criasse um senso comum muito mais virado para a cooperação por exemplo do que para a competição naturalmente quem quisesse criar jogos nessa sociedade teria que virá-los para esses para esses componentes culturais isto agora assumindo que é mentira aquilo que se diz sobre ser impossível haver inovação fora do capitalismo assumindo que há criação cultural fora do capitalismo e isso nós sabemos que existe existiu no feudalismo existiu nas situações de em todos os projetos de socialismo real que se conhecem continuou a existir produção cultural a obra chinesa continuou a existir e adaptou-se desde as fases mais brutais da da estabilização ainda antes da revolução cultural portanto desde as fases mais brutais do maoísmo até a revolução cultural e isso tudo a obra chinesa continuou a existir e continuou a criar direcionada talvez ideologicamente tanto por direção central mas como também por porque os próprios criadores queriam estavam integrados nessa cultura e queriam fazer essa cultura mesma coisa na União Soviética portanto existiu produção mais uma vez voltando à questão do cinema à questão da ópera à questão da música existe criação cultural fora do capitalismo portanto nas tentativas de criação de sociedades não capitalistas desde a revolução de 1917 praticamente portanto não há nada que nos diga que não haverá criação também de jogos nesse contexto sejam jogos de mesa e tabuleiro sejam jogos de computador principalmente isto aqui mais para terminar principalmente no que toca atualmente ao socialismo real socialismo de mercado economias mistas sociedades isto para centrar nas três ou quatro experiências que hoje são consideradas socialismo real com todas as dúvidas que há com todas as críticas que há e todas as pessoas que dizem que nunca houve verdadeiro socialismo principalmente nessas sociedades mas porque muitas delas estão até auto-assumidamente numa fase capitalista ainda desenvolvimento capitalismo centralizado esses exatamente por isso por estarem nesse tipo de capitalismo também eles são capazes de fazer essa criação agora talvez seja algo que eu tenha que investigar até melhor se Vietnã a China estão atualmente têm uma indústria de jogos não sei sinceramente devem ter de certeza devem ter surgiu por acaso agora um jogo muito curioso eu que na altura apoiei em Kickstarter e já o tenho já os experimentei que é um jogo que se chama Red Outpost que é supostamente durante a corrida à lua a União Soviética conseguiu descobrir um planeta satélite e enviou para lá uma nave e eles criaram um mundo comunista lá nesse novo planeta mas o que aquilo tem de muito curioso é que aquilo é um jogo de tabuleiro um Eurogame e como é que aquilo é? tens trabalhadores que são especializados em coisas mas eles não são teus tu não tens os trabalhadores são coletivos o que tu podes fazer durante a tua vez de jogar é atribuir aqueles trabalhadores a funções e eles ficam mais ou menos felizes de fazer as funções e o que tu vais receber é uma espécie de um jogo de controle de área que tu estás a controlar o trabalhador é o controle de área da tua influência se contribuíste ou não para a felicidade dele não tem a ver com a produção de recursos sim eles vão produzir recursos mas isso está indexado à felicidade daquela comunidade e aquilo é uma coisa muito bizarra porque é um jogo altamente agressivo porque andamos mesmo a lutar uns com os outros mas é para ter uma felicidade dos trabalhadores daquela comunidade eu achei aquele jogo muito bizarro ainda não tive a oportunidade de jogar com pessoas joguei apenas no modo solitário para simular aquilo mas tenho muita curiosidade para ver aquilo porque aparentemente é um jogo assim todo simpático de felicidade mas é um jogo altamente agressivo mas que escapa a estas lógicas da extração e do consumo e de os trabalhadores simplesmente serem ali peças de produção de qualquer coisa achei muito caricato tens que investigar isso acho que vais achar piada pelo menos aos conceitos que estão para a origem do jogo aquilo acaba por ser um jogo normal igual a todos os outros mas houve ali claramente uma tentativa de fazer uma coisa diferente e só por isso acho que está engraçado a abordagem eu acho que aí há algo de interessante para destacar que é esse jogo parece-me fascinante principalmente o tema e é interessante isto que é quem quiser fazer um jogo ou anarquista ou socialista ou comunista fazer um jogo com essa temática e com essa estética é fácil fácil não estou a dizer fácil é possível com todas as mecânicas que nós conhecemos a forma como se fazem jogos de tabuleiro modernos atualmente isso é possível e já foi feito até estás a dar um exemplo e ia para o outro agora quem quisesse de facto isto alguém que fosse marxista com um estudo extremamente aprofundado e que fosse também estudioso de jogos de tabuleiro que quisesse fazer um jogo que pudesse chamá-lo efetivamente ou marxista ou socialista ou comunista ou anarquista teria que fazê-lo teriam que ser também as mecânicas diferentes dos jogos que estamos habituados a jogar nunca poderia ser só nem o tema nem a estética e acho que isso é e isto dizer isto é quase é vai vai até na direção de muito daquele daquele socialismo anti-revisionista completamente anti-capitalismo de Estado anti- quase todas as experiências de socialismo real que existiram portanto que é temos que ir mesmo a uma a uma como é uma economia planificada continuar a ser uma economia por exemplo isto foi algo que eu vi recentemente no Twitter português e este tipo de de visão de por exemplo uma completa democracia na gestão dos recursos e na gestão da produção seria algo que seria possível sim mas completamente diferente de simular num jogo do que é simplesmente pegar num jogo qualquer ou numa mecânica qualquer que já exista por de uma estética avermelhada e pronto e fizemos um jogo de socialismo e isto entra quase na discussão de isto não é socialismo é capitalismo de Estado e isso tudo porque se não mudamos a mecânica mais uma vez fazendo por analogia se não mudamos a mecânica se mudamos só a estética e o tema é porque a revolução não foi assim tão bem sucedida quanto isso pois calhar é mesmo isso é mudar os próprios sistemas de jogo para conseguir chegar a essas essas criações que provavelmente ainda não existem outra coisa que para carregar para terminarmos aqui é que existe também lá está falaste destas guerras culturais no Reddit e por aí fora existem claramente estas guerras hoje em dia de uma quase ditadura também do politicamente correto como uma reação a tudo aquilo que foram estes abusos e estes domínios depois há a contra reação que depois também faz e isso já me aconteceu em alguns casos de não se poder dizer nada não se poder fazer nada ao ponto de termos que esterilizar tudo o que fazemos e as coisas poderem perder conteúdo ao significado é sim em parte foi foi o que eu já disse essas todos os temas e mesmo as mecânicas e as estéticas têm cargas culturais associadas e ao terem estão sujeitas a esses escrutínios culturais se a cultura ao mudar esse escrutínio cultural também também muda obviamente que há acaba por existir mais uma vez nesta questão das guerras culturais há uma conflitualidade que às vezes não é produtiva simplesmente isso pode-se dizer que exista mas para os ativistas que estão nisso envolvidos é simplesmente a forma que alguns acham de estarem a transformar a sociedade se isso é produtivo ou não ou se essa transformação é positiva ou não é toda uma outra discussão e podemos estabelecer não são paralelos não posso dizer que seja igual mas as tentativas de estabelecer um escrutínio um escrutínio indo mesmo para a parte às vezes da censura nas produções culturais lúdicas não são novas não são criadas agora por esta por uma determinada facção política foram muitas vezes estabelecidas por exemplo ao nível da religião e não estou a dizer religião há 500 anos na Inquisição estou a falar por exemplo do pânico satânico há 40 anos que agora se repete nos Estados Unidos em relação aí afetou principalmente os RPGs talvez não tinha os dragões pareciam demônios e o Vampire também e muito menos os jogos tabuleiro mais os RPGs mas que afetou agora essas guerras culturais existem há obviamente interações e confrontações nesses contextos umas mais produtivas que outras mas é principalmente pensar que para um conjunto de pessoas para principalmente muitas vezes até para quem está do tal lado dos grupos marginalizados e que são pessoas que são efetivamente de grupos marginalizados há muito mais em jogo quando se discute a cultura subjacente a se continuar a usar a estereotipação e a operação desses grupos em produtos de consumo de massas ou de produção de massas do que para quem não faz quem não está dentro desse contexto e simplesmente vê nisso mais uma vez uma guerra cultural entre uma facção e outra isto são simplesmente pessoas que estão aqui às turras umas que não sabem bem o que estão a dizer outras que só estão a querer viver a sua vidinha e muitas vezes há pessoas que têm ali muito mais em jogo em termos do seu conforto enquanto pessoas da sua existência muitas vezes isto para mim é muito mais complexo torna-se muito mais complexo por causa disso agora no campo mesmo do concreto e do que é que eu por exemplo vou tentando fazer nesses contextos é muitas vezes participar o mínimo possível em determinadas discussões e dedicar-me mais mesmo ao nível político isto eu estou a dizer o que é que eu tento fazer não estou a dizer o que é que eu faço pois 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 eu já vi alguns membros teus eu tento fazer menos discussão política em termos das redes sociais e mais produção de conteúdo isso é o que eu tento fazer e mais uma vez uma coisa que muitas vezes cabe por não acontecer porque até podemos falar até da gamificação gamificação dessas interações as redes sociais estão atualmente criadas exatamente para estimular essa confrontação essa 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 conflitualidade isso está isso está estudado já foi discutido por muita gente a minha resposta aí principalmente é eu não vou dizer já não se pode dizer nada o que eu posso dizer é que muitas coisas que nunca estiveram sob escrutínio hoje estão sob escrutínio e esse escrutínio pode ser ou não feito de maneira produtiva e há mais uma vez ativistas do lado principalmente de grupos marginalizados que consideram que não têm a obrigação de ser produtivos nesse escrutínio há toda uma ou que acham que mesmo esse engagement conflituoso à partida é uma forma produtiva de de ação política e com isto eu não e uma vez eu não estou a utilizar a palavra conflituoso eu não estou a fazer um julgamento moral um conflito pode ser algo e principalmente estamos aqui a falar de jogos um conflito faz parte de um jogo por exemplo um conflito faz parte de um processo que termina numa determinada transformação e essa sim pode ser positiva ou negativa portanto o conflito não é negativo por natureza até do ponto de vista hegeliano não é até uma coisa boa o conflito não é dialética e isso exatamente eu sou péssimo em teoria eu tive uma evolução política nos últimos anos um bocado caótica mas em termos de teoria sempre li muito pouco de teoria diretamente portanto a minha formação política vem principalmente de ler ficção com temas políticos por exemplo não de ler diretamente teoria mas a questão a questão para mim da dialética é importante nessa questão que é há uma tese há uma síntese e lá porque quando olhamos para produtos culturais por exemplo ou conceitos que já são considerados mainstream que já foram resultado de uma dialética que aconteceu no passado e estamos nós próprios a passar por uma dialética presente perdemos muitas vezes essa perspectiva perdemos a perspectiva de que ok se calhar eu estou aborrecidíssimo com esta discussão com esta confrontação que me está a ser atirada à cara a mim mas muitas das coisas que eu hoje considero normais e simplesmente é assim já foram resultado também de discussões extremamente conflituosas extremamente discussões guerras literalmente guerras revoluções guerras e diz tudo isso portanto essa e por essa dialética há avanços ou recuos e mais uma vez não fazendo esse julgamento moral portanto pode também se recuar e eu muitas vezes nessas questões prefiro simplesmente achar que ok há certas coisas que eu posso considerar que eu poderia considerar isto é demasiado radical para mim ou eu acho que isto estão a ir longe demais ok mas se mas se calhar é como uma negociação sindical tu apontas tu apontas uma determinada um determinado valor ou um determinado objetivo de negociação e mesmo que dentro de ti tu saibas que só vais no limite chegas a meio caminho nessa negociação tens que te manter a fazer essa essa força nessa nessa direção e eu acho que muitas vezes é esse distanciamento que é necessário para perceber ok isto a mim pode me parecer o que está a ser dito aqui por esta pessoa pode me parecer demasiado radical mas se calhar o resultado desta discussão vai ser um avanço numa direção que eu até acho que é normal e que o resultado em si não vai ser tão radical tão extremista assim como eu poderia pensar inicialmente agora as tentativas de estabelecer ao nível da cultura o que é aceitável dizer ou não o que é o que se pode ou não principalmente dizer e escrever e produzir enquanto ficção ou enquanto jogo não são exclusivos da atualidade portanto são algo que acompanha a história e que conforme determinadas facções políticas estarem mais ou menos com mais ou menos capacidade nem sequer é poder é mesmo capacidade e organização de fazerem essa essa confrontação mais pode ir para um lado ou para o outro no caso voltando aqui a este exemplo passado houve uma altura em que as igrejas evangélicas tinham a capacidade de decidir ou pelo menos tinham essa intenção de decidir o que era culturalmente aceitável por exemplo na cultura anglo-saxónica na cultura americana principalmente ou não e hoje se calhar não haverá já completamente esse poder mas parte dessa dessa tentativa existe por outras facções políticas numa numa outra determinada direção agora mais uma vez admitindo a minha fragilidade teórica de um ponto de vista marxista estas discussões culturais estas confrontações culturais por mais intensas que possam ser se não acompanharem mudanças do pelo menos uma mudança ao nível do modo de produção mesmo que continuemos no modo de produção capitalista se o modo de produção capitalista não tiver alguma alteração real e não estou a dizer boa ou má estou a dizer que se mude que determinadas coisas passam a ser mais ou menos importantes na parte de como é que se produzem as mercadorias e como é que se estraem os recursos e como é que se trabalha ou se não mudarmos efetivamente para um outro modo de produção essas questões culturais simplesmente emanam do modo de produção portanto não são elas elas podem ter alguma influência mas não são elas que sozinhas poderão fazer alterações de fundo numa produção isso mas isso isto é um achou que é uma visão basicamente marxismo de linha dura completamente agora para mim para mim o que há hoje eu não diria tanto que há uma imposição de um politicamente correto o que há é uma intensificação de uma de embates políticos que já existiam ou que já estavam subjacentes ou que só existiam numa determinada direção portanto as pessoas que estão nos grupos fazem para os grupos marginalizados não tinham sequer a capacidade de vir responder de vir dizer que determinada coisa era ou não aceitável e que agora tem e que agora fazem essa intensifica-se esse combate isto é difícil é complicado mas se formos analisar a cultura que temos hoje resulta de coisas muito parecidas que aconteceram há 50 anos há 100 anos há 200 anos exatamente eu diria que isso é mesmo uma visão marxista aqui das contínuas revoluções não é das contínuas mudanças para terminarmos gostarias de recomendar alguns jogos ou bons jogos carregados de ideologia ora mais uma vez como eu disse eu não sou um colecionador eu não sou reconhecedor de de jogos portanto a um nível muito aprofundado continuo a gostar muito do do Alta Tensão é um jogo que eu gosto muito a nível de exatamente a questão a forma como o Alta Tensão mostra a evolução dos recursos portanto a forma como os recursos podem esgotar e como ao longo do tempo um recurso que antes era escasso passa a ser maior e um recurso que antes era inútil passa a ser útil acho que é uma questão muito interessante que se consegue pensar só de combinar mais uma vez o tema com a mecânica e com a estética e eu acho que o Alta Tensão é um jogo conseguiu basicamente fazer uma combinação numa questão que podemos achar que não é política se tivermos uma visão muito superficial do que é política mas é extremamente política portanto a questão das infraestruturas de eletricidade é das coisas mais políticas que nós possamos imaginar o que eu posso dizer é que há um jogo que eu gostava muito de jogar eu gostava muito de jogar Twilight Struggle ainda não joguei gostava de um dia ter essa experiência há alguns anos fiquei muito curioso com um jogo também que fazia basicamente era a Guerra Civil de Angola transformada em jogo de tabuleiro gostava também de experimentar achei interessante cada uma das facções estavam lá todas e depois conforme o número de jogadores já jogavam com as facções todas desde o MPLA o NITA o FLNA depois com as influências estrangeiras isso tudo ou se fossem só dois basicamente era o NITA contra o MPLA e os outros eram NPCs era um jogo que eu gostava de experimentar também a esse nível de jogos com a mediologia o que eu recomendo principalmente a toda a gente que joga alguma coisa e que tem algum pensamento político é que mesmo que não seja para ir mandar bujardas para o Facebook ou para estar a chatear os colegas da mesa de jogo ter alguma curiosidade e alguma algum sentido não é sentido crítico no sentido de dizer este jogo é bom ou é mau porque apresenta uma determinada posição política mas sim conseguir ver para além da superfície e ver ok este jogo parece-me só que estou pode-me parecer a mim que isto é só são só tiles que eu estou a virar ou só coisas que estou a juntar mas se calhar há uma história e há uma cultura e há um determinado senso comum que está subjacente a fazer disto um jogo e a ter esta mecânica e não o outro que é importante de eu perceber e de analisar e que até me pode ajudar a perceber melhor certas questões políticas eu nestes casos gosto sempre de referir o Imperial uma vez jogaste o Imperial do Mark Kurtz acho que vais achar também piada é um jogo em que tu jogas aquilo parece o risco mas não é tu jogas com com países século XIX só que tu controlas os países porque és tu que controlas a dívida daqueles países o que quer dizer que se tu comprares dívida de outros países passas a controlar os outros países e durante alguns momentos podes não controlar país nenhum se não tiveres a maioria mas vais ganhando dividendos eu depois de jogar eu adoro jogo mas depois de jogar uma pessoa sente-se suja porquê? porque tu andas durante o jogo a dominar território a fazer guerras a fazer industrialização mas no fundo tu vives na Suíça e o que tu estás a fazer é ganhar dividendos e não te interessa nada o domínio territorial dos países nem a força militar nem nada daqueles que tenham desde que tu consigas tirar os dividendos às vezes fazendo guerras entre dois países dos quais tu tens obrigações é uma coisa incrível acho que está muito bem feito e também é um jogo que faz sentir estas experiências já tivemos aqui uma longa conversa eu acho que foi muito interessante aqui para os resistentes e para as resistentes conseguirem aqui acompanhar este tempo todo em que tivemos a falar eu acho que é muito interessante mas de facto é preciso ter interesse por estes temas eu acho que se as pessoas conseguirem ver o vídeo todo acho que é muito muito bom com uma noção também realista de que por vezes as pessoas não ligam estas coisas ou não ou não têm esse interesse mas eu acho que é muito importante fazermos aqui este registro e partilhar aqui o teu conhecimento e estas tuas reflexões que acho que provaram ser de facto interessantes únicas e boas formas de outras pessoas introduzirem o pensamento neste tipo de abordagens àquilo que são os jogos como experiências e aos significados que podem ter eu não sei se queres partilhar aqui mais alguma coisa antes de encerrarmos já que é de política que estamos a falar e também para as pessoas perceberem melhor qual é o contexto político em que eu estou a inserir nós hoje estivemos a falar de tanta coisa marxismo socialismo socialismo real há toda uma série de coisas que em contexto para quem acompanha política podem fazer muito sentido para quem não acompanha pode ser difícil o que eu gostava que quem tiver quem quiser perceber melhor o contexto político em que eu me insiro neste momento não é o de nenhum partido que tenha representação parlamentar em Portugal faça só uma pequena pesquisa por um autor português que é o Francisco Martins Rodrigues e nomeadamente um texto chamado Abril Traído um texto sobre o que é que foi o resultado do PREC em Portugal e permite perceber mais ou menos eu acho que dá um insight extremamente bom sobre o que é que foi a política portuguesa nesse período e também permite perceber determinadas críticas ao que se passou e ao que os partidos ainda hoje fazem como é que Portugal chegou ao que é basicamente hoje e porquê Ok, muito bem também acho que é sempre muito interessante fazer aqui declarações de interesses porque nós estivemos a falar de ideologia e nós próprios estamos enviazados pela nossa do momento ou do passado ou do que é que seja ou seja a nossa própria dialética pessoal que lá está é um ciclo interminável em que nos estamos sempre a questionar e a reposicionar e acho que é estranho quem não se reposiciona digo eu acho que é estranho eu próprio fui mudando sempre várias opiniões pronto olha eu quero-te agradecer por esta partilha por este debate eu acho que foi muito interessante espero que pelo menos duas ou três pessoas achem isto interessante já não é mal e pronto olha é uma pena não haver encontros não haver convenções porque de certeza que seria muito interessante jogarmos aí umas coisas carregadas de ideologia numa dessas próximas temos que pensar quando voltar a ser possível fazermos que seja um stream de alguma coisa assim gira e irmos mandando assim umas bujardas sobre estas coisas enquanto jogamos eu acho eu acho que isso sim isso sim acho que íamos conseguir mais do que duas outras pessoas a ver acho que sim se estivéssemos efetivamente a jogar qualquer coisa fosse light fosse heavy e fôssemos mandando umas bujardas umas palavras caras de política e umas discussões acho que acho que isso sim ia ser muito mais interessante acho que seria interessante pegarmos aí por exemplo num PAX qualquer e jogar uma coisa dessas ainda hoje estive a jogar PAX para a Miri que ele teve carregadíssimo de ideologia e de influência e de sacanismo neste caso aquele tipo de jogos são um pouco a apologia do caos e da falta de escrúpulos no domínio político e ideológico e isso depois também é muito interessante fazer também essa crítica quem sabe um dia então vai quero agradecer aqui a tua presença e olha vemo-nos por aí se isso for possível esperemos que para breve então vá obrigado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri